Quem cuida de si, enquanto cuida dos seus. Quem cuida do seu bem-estar e do deles. Quem cuida do seu corpo, merece uma loja que cuide de si. Uma loja próxima, moderna, onde encontra tudo para todos. Uma loja com grandes marcas, aos melhores preços. Uma loja Clarel. Venha descobrir e conheça a loja que cuida, de quem se cuida. Clarel.